Eu vou abrir aqui a opinião que eu fico aqui assim eu vou falar enteredic refuge e lhe bela isso que eu vou comprar eu acho que você vai comprar o solto não é eu acho que eles estão a partir de lá a partir de lá aqui eu vou contar que eu estou fazendo um espécie muito eu vou falar eu sei que você quer você está eu vou falar meu exibir ele está eu vou falar que sei que que eu vou falar que eu vou falar sempre vou dar essa hitting isso no mal infirma isso no endem agora... eu Shannon, eu sou para clarificar eu estou contando a Glaucula Fim para a falta de que solude cunhaka Ei!! Ei!! Todos estão aqui em casa. Todos os Kan streamam na casa!! Eu nunca morro! Hey!ai essa história não é tão mais fácil Você já tá fazendo alguém que está fazendo a gente me exigna Sua mulher que está fazendo A pessoa já fazia A pessoa que está fazendo Esse é opine doente Esse é oante doente ? Ele vai fazer oante A pessoa que está fazendo oante A pessoa que está fazendo oante Oante é oante A pessoa que está fazendo oante A pessoa é algo diferente E assim, mamãe? Anji, você vai ter de vez em seguida. Sim. Isso fazemos um cara. Tem que ficar no juro. Tem que ficar no juro. Tem que ficar no juro. Passa na sua mãe, você pode vir aqui na sua mãe. Essa é a minha mãe. O mundo estava aqui, sabe? Zero porquê. Você está aqui. Você tem que falar a gente. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Eles vão se torcer. O que eles estão fizeram, eles vão se tornar para a questa igreja. E esse o que eles eles vão produzir. Eles vão se tornar alcançar. Eles vão servir para elas. Vocês vão se tornar um problema. Eles dão aonde para poderá te dar uma bela. Eu vou falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso, e eu vou falar sobre isso, Vamos ver, e quando vocêpfel a do mundo, e você está correndo? Porque você está correndo, Mas você está correndo? E aí E aí E aí Música 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E se inscreva no E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no E se inscreva no E se inscreva no canal. 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 é que eu estrangeiro eu me atendi eu não sei que ele tem nada eu não sei gostar eu não sei porque ele não sabe mas eu não sei se eu esqueci se eu gostar mesmo se eu gostar se você gostar se você gostar se você gostar mas não sei, não sei se eu gostar eu nem toço aqui para mim se eu posso dizer se ele está todo o furo o que você está falando? Quando você está todo o furo e se você está todo o furo agora você está todo o furo Quando você está fazendo o furo você dá o furo você está tudo o que está fazendo Mas assim dizia o que ele quer amar. Ele dizia, que é um bom dia. Ele disse que o que ele tem que serão mortos. Tanto que quando ele quer que ele não fale, ele dizia que ele não. Ele dizia que ele não fale, ele tem que fale. Pra mim, ele dizia que ele não quer dizer que ele anda. Ele seria um pouco assim. Agora ele envolveu uma linha deилась direita. Você não está fazendo isso? e devem fazer o espaço certo se quer fazer salário se você pode, se você pode fazer o espaço que você quer se você quer fazer o espaço certo eu não vou passar não gostaria mas ele vai fazer a nossa mãe disse a sua mãe a sua mãe está avizando O que você conhece, você pode ter que fazer isso. É muito importante. Isso, porque você acha que você quer que você conhece... Isso é isso. Sim, mas você quer que você conhece isso. Mas eu sei que você quer que você conhece isso. Você quer que você conhece o texto? É isso aí. Porque você quer que você conheça isso. Ele tem que aprender a aprender e dizer. Eu quero dizer, mas você vai aprender a aprender como você vai falar. Ele tem que irá aprender. Ele tem que irá aprender. Quase é minha segunda pessoa, eu levante a outra pessoa. Certo? Já tu não é o mesmo? Segue a aprender. Você não vai aprender. Não vai ter ninguém. é que com quem está é que você está entendendo hoje você está entendendo o que é? é que você tem que aprender você não quer dizer isso? eu estou para você minha mente eu quero dizer que eu estou vendo quem está falando eu estou falando eu estou dizendo a gente tenta que não se torne. Minha garota é o que foi! Lá não pode ficar com o nosso canal que não é? Nessa! Você não quer que faça isso. Você não quer fazer isso? Você não quer que faça isso. Você quer que faça isso? Hããã? Não, mas é isso mesmo. A grandeza é por um trabalho. Mas ela não quer que trouxe esse material, Ruvindo um pouco Você não respondeove um pouco Um Uma mulher é muito mulher Ela é muito das nossas famas Um Em então você vai fazer que precisa Ou você vai fazer isso E se pegar o que ela quer sair Claro que ele quer falar Isso Gather Isso aqui Você já está Mas menos o que foi ää Mas נigamente A sanitizer Temhada Um é damnos melha a mão e eu falei isso para mim ele eu sou a desas que você vai falar se você vai levar ela se amas e vai levar ele não consegue ele não consegue ele não consegue Um, dois minutos. Um, dois muitos vezes. Um, dois minutos. Um, dois dias depois de quando. Uhum. Um, dois dias depois de quando a gente ouve a casa... Uhum. Um, dois dias menrabilados. Um, dois dias mais que vem a casa embora. Uhum. Um, dois dias depois de um mundo. Isso aí. Feliz para Onespas. Que acontece? Fui mesmo. Você está lançando? A gente actually já sabe. Aqui? verniz. Você está ligado? É. Digo, sua moça é espalhada com França Sua moça é espalhada com ele Ele disse que ele saia que o Adamo não foi Ele disse que ele saia em casa O Adamo brilha com ele Ele disse que ele saia de homens Ele disse que ele saia que ele saia Não disse que ele estava bom Ele disse que ele saia Ele disse que ele saia que ele saia Amém. Afinal, que a gente não sabe o nome. A Deus, não conhece ele. Vê? Isso está a vida. Ele saiu do peito. Ele saiu do pecado. Ele saiu do pecado. A gente já confunde a piscina. Cara, a gente confunde. Eu tenho que fazer isso, mas eu não posso... O que você está fazendo... A gente não vai me dizer isso... A gente vai me dizer que você está fazendo isso... A gente vai me dizer que... Agora eu vou fazer isso... Vou fazer isso... Vou fazer isso... Eu vou fazer isso... asis pessoal eu falo eu falei a gente um coerto a gente olha Você pensa bem? Você pensa bem? Você vê a isso em casa. Menino chega, você diz você tem uma história... Tchau, tchau! É hora de acelerar você. Eu acredito que seja em casa... Saiva de acelerar você! Mas atrás docei que ela bide para o comérir. Vámonos, é! Você vai viver um pouco mais fácil de falar. Então é isso. ele estava na sua prisão eu estava na sua prisão para a manhã Toma tem que fazer a sua casa ele estava na sua casa mas acabou Foi muito bom não, 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 não não, você não pode fazer isso foi só então a gente ia abrir a sua casa e aí você quer ir para o mundo e você pode ir para o resto é verdade Monte-feira. Monte-feira. E não é só para o rosto. Eu não vou ficar aqui dentro dele. Não é que você falou. Ela é brilheca. Ela é brilheca. Neste momento você acha que você vai passar alguma coisa? Ela está brilheca. Eu não soube, não disse. Você passa que você town em casa. Aqui eu smell. Nossa questão é que eles são esses dois anos? O que é assim que vem pelo amor? Isso significa que é um atualismo, que é um atualismo, que é um atualismo... Você pode ver o que você conheceUS destes. Depois, quando você diz um atualismo na verdade, você deverá dizer que está fora? Você deve estar fora fora? Não é assim. Em conhecimento a todos vocês, e por você ser воспassado o pai, não é assim? Você tem que ver mais que isso é isso? Sim. Porque ele está a todas as coisas que você faz, para que ela fique aqui. Mas você não pode fazer isso aí? Você não pode fazer isso aí. Eu não sei que ela está aqui. Em todas as pessoas, a gente não pode fazer isso. Eu não sei se você esteja para casa? Ah? Eu não sei se você esteja para casa? Isso é muito importante. Eu não sei se você esteja para fazer isso. Realmente, eu não sou alguém que esteja aqui. Eu não sei se você esteja a fazer isso. A gente não tem que fazer o Marina. Eu não sei se você esteja a fazer isso. Você pode fazer o Photoshop. Como se você esteja na minha casa e você está fazendo isso. Eu estou fazendo o photogenico? Eu estou fazendo o que nós estamos fazendo. um animado ainda assim meu nome é 축 nas caros o O que eu estou com ele? Sempre o que ele fica com os pais... O meu pai... Sim, ele faz como se tentar. Pessoal, quando eu faço um ensino, eu faço um... Eu vou fazer o que é mesmo, eu fiz o tempo.. Eu já espero que ele fizesse no meio, eu já espero que eles... Eu o sexto, você pensa que você fica com alguma coisa? É o mundo para que você faça, Eu não sei se ganhar, eu estou congresso... Então, o 60 anos são todos os anos assim... essa foi a melhor situação Eu gostava que ela desafia Que ela desafia She갑 ori Moses né? Dimensão do mic. Eu não estou com medo, sabe? Eu posso ir para casa lá? Eu sou o mic. Você sabe Cisar. Sim. Existem isso para o nome do Cisar. Mas imagina, mas o que você quer dizer? E você quer dizer. Mas como você quer dizer aqui? Cisar. Os amores, por isso mesmo? Cisar. A gente não conseguiu falar de tudo. A gente não consegue falar. A gente não consegue falar... ...mão, eu falo. Eu não consegui falar. Como eu falei? Como eu falei? Como eu falei? Eu falei assim... ... como eu falei? Eu falei... Por exemplo? Isso é tudo. Eu sempre abominava e também que não se escutei e morrela ou não erau grande da paz. Isso. Que elas estavam juntos e se escusei com um monte de piscina de drogas. Ou seja, elas eram feitas com o arroz. Eu sempre ficava com um monte de piscina de drogas. E se escureguer, eu ainda quero ver o que eu estou a fazer com tudo. Então, perchá eu... O que elas viram a oculta? mas isso! se aproximaron e tudo de qualquer forma você quer as pessoas à煮ar agora você quer dizer que se poc! Gaiva! É isso! נים que vápor isso Vápor! O que você espera em Journal de Business? Agora vocês podem se fazer! Ele não vai... Ele já não vai ter deus. Ele não vai ter deus. Eu não vou ter deus. Você vai ter deus. Você vai ter isso. Você vai ter deus. Você vai ter deus. Você vai ter deus. Esse é o que está acontecendo. Então, se vim. Porque você não vai ter deus. Você vai ter deus. Porque você vai ter deus. Eu preciso ir para você. Você acha que você tem uma aviúzinha? Sim. Sim. Você pode dizer que não está ficando um chave. Está ficando um chave. Está ficando bem. Você fala. Você fala. Você fala. Isso. Você é muito frio. Nesse momento, ele quer dizer que não está ficando. Não está ficando por causa do que você está ficando. Ele está falando que não está ficando. E aí, gente. O nosso trabalho é muito grande. Ele está com muito grande. Então, ele é muito grande. Ele está com muito grande e combinado. Você quer fazer isso. Nós estamos comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Porque eu acho que estou comendo. E eu posso? Tem que? A verdade. Está aqui! Onde está conhecido ali? Onde está? ! Ele está escutando! Ele está escutando! Ele está funcionando, mandando e como ele está escutando. Esse cachorro! Se escutando ele! Está escutando ela. só escutando ela. Isso está escutando ela. Se não se torna com tanta coisa e não se torna em nenhuma forma. Você está alcançando sua família. Você está em alguns milhaços deKunha que você está em suas condições. Você está em seus condimentos de proteção. Você está lá em meu filho. Ele não vem em casa a suaorns. Temos que eles não vão me levantar. Eu vou te dizer que eles estão me levantando. E aí eu... Eu também... Eu lembro, então... Eu tenho recebido a minha aluna franga... Eu quero ver aqui... Eu quero ver aqui... Sim... Sim... Você vê que eu posso dizer isso... Eu não aprendi mais com isso... Eu tô falando... Eu não aprendi mais... Eu aprendi mais... Eu tô com isso... Eu aprendi... Isso... Você sabe? Você sabe quem quer dizer que está aqui? Você quer dizer que é um filho ou um filho ou outro filho, mas o filho ou um filho ou outro filho? Eu não sou! Não sou um filho? Eu tenho uma mulher para o filho. Você conhece? Eu não sou um filho. Eu sou um filho e um filho. Eu sou um filho. Eu sou um filho. Eu sou um filho. Eu sou um filho que não estou fazendo. Eu sou um filho. Eu era dita assim. Você é todo bom? É tudo bom. Eu quero dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer! Um momento de dizer, eu vou dizer que a gente não sair, eu vou dizer que a gente não está ok. Está minde o amor. É muito importante para você. É isso. Está em mim? Você que investe em artistas? Eu não recebe de Deus, no canal e estareil Qu popularementão de monitation Euingo a pesquisa chamar, sabe que as pessoas que estão lindning stopим Encontrou assim Nãoei rente Você quer que você goste de hoje? Sim, é porque você goste de olhar, é porque a cara do que o mundo achar. Não se limpe, é porque a cara do que a cara do que o mundo vai ficar aqui. O que é que eu gosto do que o mundo vai ficar aqui, mas você não é que você pode ficar aqui? Ras não geschou por ela, eu não posso ter aparecendo que está aqui. O que eu acho que tem um homem que disse que tinha o homem que tinha que ser tapa no mundo. Então eu ela me falar por isso que você consegue a terra com a terra? Então, isso é muita coisa. eu não conheço milhares do mundo ele mandou uma espécie de luz eu estou segurando ele bora uma espécie de luz que é uma espécie de luz eu não tenho medo não sei hoje, quando eu tenho uma espécie de luz quem morre aqui? Deus teactor Isso é bom, tá bom? Isso é bom. Eu não tenho certeza que eu preciso. E vou dizer, o que estávamos. Euer perdoa esse exemplo, eu não quero dizer. Euer perdoa esse tipo. Euer perdoa esse tipo, euer perdoa esse tipo. Euer perdoa esse tipo de coisa. Euer perdoa essa coisa. Euer perdoa que eu não sei. Euer perdoa essa coisa e perdoa essa coisa. Outro 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 Deseado O que você aceita? Outro 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 o que é o que você faz? Claro! Esses os homens e o sobrenatio é presente como vocês com eles é sua proposta a outra pessoa que está sendo os homens e o que você faz, ela é uma luz e o que você sabe e sua voz em casa Eu te digo que você que está dizendo é assim que eu estava nisso e não me encherça aqui não é? eu não sou o que eu fala você é mesmo? eu fui querendo eu estou com isso eu venho e eu venho eu vou tentar ouvir aqui ok agora eu venho eu venho e menino eu venho e venho aqui e eu venho aqui Eu sou caro que eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou o que eu sou. Você é isso. Você está ouvindo as pessoas? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou alguém que eu sou. Eu sou. Ei! Eu não venho aqui porque estamos de casa. Se dizem que os filhos Southern, eu estarei aqui no mundo porque eles iam morrer. Eu não sei falando isso, eles não são mais é. Eles estão tornando alla quantificação dessa pessoa. Eles não podem falar, mas não devem falar. Eles não podem falar, não devem falar que eles não estão mortos. Ele não tem que verificar isso mesmo. Eu não sei se não sei se não, mas você não adorou que você te faz ou não. É isso que você quer dizer é um homem que eu tenho. Eu não sei se você quer. Ele está aqui no Brasil? Ele está aqui, aquele homem é como um homem. Ele está aqui no Brasil. Ele está aqui no Brasil. Ele tem que fazer isso no Brasil. Ele está aqui no Brasil. Vamos lá no Brasil. eine 요즘 quebraige para mim e eu o quehamos isso não é? é isso não é? é? eu não quero ficar com ela é que eu não quero sair eu quero ficar com a gente é que fala-se para mim é isso não é? é? é isso não é? eu não quero falar é isso não é? é isso não é? é? é isso não foi? Isso é um coração, você gosta. É isso aí. É isso aí você vê, mas eu te digo que Como eu vou pedir alguém para você, porque eu não me confio. Como antes do que você morrer ? É isso aí. É isso aí. Sa gente não vai me falar mais que eu não... Não, não. Você vai falar do que o que você vai fazer a essa mania e a gente. Isso aí você vai? Vem aqui ouvirem como escolher Agora é uma coisa assim Quando nós teremos no Instagram E morrer Agora é o teu grupo Ele é um pecado Ele é um pecado Sua mente Quando você soube, ele é um pecado Pode nos devolver Pessoas são pessoas Isso é muito importante Sim Eu acho que ele conhece a escolher que você faz isso wanna dormir a coisa que não forneça mas não a importância oi se não a minha vida mas você pode dizer que ela não tem por aqui você você pode ou a outra por que não se preocupe não há uma chance Eu tenho um alimento para mim. Você sabe que eu sou eu? Você não vai me dar como se queira. Você não vai me dar como se queira? Eu não vou falar. 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 ele conseguiu facilitar ccc. Ela compreveu uma roupa queiros, que nós todos nós não conseguimos fazer. Porque eles não conseguem fazer fazer. Quando os pessoas conseguem fazer o todo momento, eles começam a fazer. Eles fizeram essa roupa que é essa roupa de emissão. Temos que eu acho que possa ser um homem. Quando estamos passando naquela cidade, Não há mais uma coisa. Vamos lá! Mas só nos animações... Que nos animações tivéssemos, que os animações começam a ter. Você pode usar a vida que a gente não faz isso? Viva a vida. Viva a vida... Viva a vida. Viva a vida. Mas quando se põe numa lia o tipo de coisa, isso é um dos seus pais pra se sentir. O que é que você acha? O que você acha que o cara acha que o cara acha que o cara acha que o cara acha? É mas eu acho que o cara acha que você acha que o cara acha que é o cara acha que o cara acha que o cara acha que é as pessoas, Não, 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 não. porque eles falaram ele chega ele chega quando há ele ele chega ele chega pai chance não helps 7 6 É muito bom, sim, porque ele está aqui. É. É. Ele está aqui, eu quero dizer assim. Eu não sei. Eu não sei. É. 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 Ele vai falar sobre esta mãe como Satan. Ele é muito bom. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre isso. Ele vai ficar com eles. Um. Estou na ideia que vocês terem em virar os munzir quando as livrinhas eram os munitions e os munitions são a ternura Vocês estão agora e fazendo isso? Eu quero fazer isso Eu quero fazer isso E fazer isso? Você tem uma ternura? É um ternura Agora é um sábado Eu tenho um grande amor que a gente tem no meu corpo Seleccionando as corretoras da nossa terra, Ele diz que é a gente que é isso, com muita coisa aqui, porque eles têm um sequeira com a gente O caminho é que eles passaram a gente que isso passou em uma esposa para a gente Já me dá? Mas eu vou falar, Quando eu falo outro, eu coloco vocês antes. Daí você? Acum. Você vê que eu coloco assim, sua vida é ali! Você mostra como se coloco? Você é ali? Sim, eu não sei. Eu não soube a amarei. Amém. Eu venho a dizer uma amarei, a amarei. Quando ela escaica, eu não vou tirar as fotos. Eu não consigo fazer isso Eu não consigo , não consigo fazer isso Eu reconheço isso O que eu não consigo fazer isso? Eu não consigo fazer isso Eu nunca consigo fazer isso Eu não consigo fazer isso Como você mexe? Que é o senhor? Ele era o Pétra Quando eu comecei, eu falei que é brilhante a merda na água. Porque? E quando eu comecei, eu ia comer, Eu comecei que eu falei assim para me casar em casa. Eu não comecei porque eu não comecei, enhancei que se vêm nas histórias das Ruda. Se puder. Por que ser um belo? — Hájuno meu dinheiro para você, porém. — Que sellingo meu dinheiro para você? — Como se você gostou? — Quando a gente chama Xuri, a gente chama Xub Genji. Hum? Quando dizia Xuri, a gente chama Xub Genji. Não faz o homem ficaria. Não faz isso, assim. E mas não faz isso. Mãe e Dio? Eu tenho uma chance para você falar em quê? Se você quiser fazer de novo, se inscrever não. Quem não quer dizer isso? Não tenho para o estúdo. Não tenho para nãoar. Você quer dizer que eu não tenho uma coisa? Quando você estiver sentado, você・она pode me dizer. A senhora você sente que lhe disse. Você espere que se ela não tenha dito. O que você quer fazer? O senhor é rádio O senhor é trevizinho Eu não vou te chamar de filhos, irmão Você sabe que você quer dizer? Eu não vou te falar Você sabe? Eu vou te dar uma tuita Eu não vou te dar uma foto Eu vou te dar uma foto Eu não vou te dar uma foto Eu acabei fazendo o meu trabalho. entra em casa? Sim, eu estava aqui. Eu não fazia antes de viver, mas eu aprendi. Vamos! Você se sentiu aqui, ela vai o pessoal. Eles não podem estar pensando em casa. Tem uma coisa incrível. a gente com essa família, se dizem que alguma coisa está dominante, é só a gente se amarrar... mas não tem medo, é isso que você acha sim, é isso que você acha. A gente vê que você vê alguma coisa. A gente vê que você vê alguma coisa. Eu quero dizer que você não faz isso... mas não é mais nenhum docemo. Eu não entendi ela. Não entendi ela. Não entendi ela. que é isso que vocês entendem, que é isso que vocês entendem. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui em São Paulo. Estou assistindo todos os meus amigos? Mas é como eu frambo. Sim. Vocês perguntam sempre, porque elas falaram que foram criados. Elas eram criadas, Eu não sei o que eles chamam do cúlios. Porque eles não tinham sido feito. Como é esse idioma? Que é isso? Isso, mas se espera aqui... Onde está? Pode sermos aqui mesmo Que mundo está perdoada... Como é que você está com isso? Eu estou comendo. Vem aqui. Espere a todos ossetes. Como é que você está aqui? Eu não sei... Por que era um dos níveis e zona de quebrar ouguês? Ele morá emänner��� comovaniaец Vamos lá! Vamos ver! Isso acontece mesmo! Estamos todos juntos! Isso acontece? Eu quero viver, tudo assim? Of course, tudo bem! É supe a minha pessoa, mas também, Tudo bom! Você diz todas as coisas? Quesas, você quer viver? Não, não é isso? Eu perdi, tudo bem! É isso que você quer viver! Vocês estão agora! Você vai viver hoje, você vai viver de vida. Acha que se você faz com medo, o que você faz o que faz? A você faz isso. Você diz isso. O que você faz? Ele diz que esse homem é um cagador. Ele diz que ele quer fazer isso. Ele diz que ele quer fazer isso. Você conseguiu. Sim. Sim. Estávamos a ser um sonido, mas a ser o que se faz, mas ela é um sonido. Mas nós não somos mais capazes. Bem… Entretem tudo. Sim, sim. Sabe, é isso. Não é claro, se você não estávile para mim. Estávilem na YouTube, que está fazendo o TikTok. Muito bem. Estávilem na YouTube, está vendo o ex. Está vendo? Estávilem na YouTube, standing na minha cabeça e padrível. Você não estávilem em uma música. Eu não sei se você gostar de fazer isso Você pode ver todas as vídeos que eu estou falando sobre Youtube Você não pode usar Youtube que você não pode usar Se você gostar de fazer isso, você pode me fazer isso Você pode fazer isso Você não vai fazer isso Se você gostar de fazer isso, se inscrever no canal Se inscrever no canal e se inscrever no canal Você está começando a te falar sobre isso? Você tem que usar o seu sorriso. Eu sou um sorriso! Então... Eu estou falando com a corriso. Sim! Eu não sei como você... Eu estou falando... Não sei como ele! Eu sou jojeno! Eu sou jojeno! Cêque-tô? e que legalmente �am ela rtir que sim partenhar competição bo a parabén ela a a palavra de Deus. Ele morreu para nós! Por que o Senhor disse? Ele morreu em uma forma. Por que? Ele foi superado. Por que? Ele é um filho que se sentia 2 filhos. Então, já devemos ter sido o outro filho em um filho que eu escolho. Por que? Em um filho, esse é o filho dos filhos que eu não lembro! Então, Patricio já está! Ele viveu em um maio que o joga. Vamos lá. Você fez um brilho rockets. Mas agora, vamos lá. Se você recebe a palavra de mulha. Você consegue um brilho. Você não é bravo? Você percebeu que ela está com você? Você faz você, você disse que o ímpanão é muito difícil. Me dê a nenhuma e a culpa hoje? Eu já tenho tempo antes. Você já vai comer isso? Você vai me dar muito perguntas? Vou falar a gente. Não sei de quem você está. Hino que eu sei do que está tudo... É muito bom. Para qualquer coisa você faz uma coisa... Ah, eu tenho aqui. Um Há dílido mvíózo Mkwarece N'zanga não Mumitima Romba Kuchingo Ichiza chida Kukwakui Mitsu Rukundo Tokimura macha Mimitima Maze Tukaririmba Tukaririmba um um eu e ele deve infectá-la e o futuro que ele é novo. Não há steam, ele está com licença e com licença de energia. Ele não smoothou e estava vivendo muita energia do mundo. Ele envia um prazo e atriva, no futuro. Ele envia um prazo e atrizou a hungrima. A gente não quer que isso, o que eu quero dizer é que ele vai ser bonita. Quando o cristiano me diz que ele não me diz que ele não se sabe, ele não se sabe por isso. Ele não se sabe que ele não se sabe porque ele não se sabe. Mas ele diz que ele não consegue, ele não pode se saber. está a agulha eu tenho a carrega eu tenho a carrega eu tenho a carrega eu tenho a carrega é muito fácil muito fácil você não tem a carrega você quer ver se eu não quer dizer eu não estou dizendo é que eu estou dizendo é que você não quer dizer é que eu estou dizendo E como você disse, sou meu irmão, eu sou para viver aqui. Eu vou fazer isso aí na minha vida, quando eu estou fazendo o checo, eu vou fazer isso aí. Ok! Eu costumo nas ruas também. Eu não tenho para ficar nada. Não tenho pra ficar nada. Não tenho nada, não tenho nada. Não tenho nada. Essa luta não tem nada de να fazer. Claro! Você não tem alguém queja a comida. Se você quer um homem quejas ou não. Quando eu estou aqui, o que é isso? Eu não tenho esses papas. Quando eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não estou aqui. O cuente você vai fazer um grande novidade de mar. Quero que você faz. Quando você tem que fazer uma porrada boa? Eu digo. Quando você tiver uma porrada boa, eu também sou si você faz isso. Você pode cair de mim. Eu digo. Eu digo. Eu digo. Quando eu estou dizendo que nas pessoas estão cobrando, Eu conhecia, como se chama de uma colher até o dia. E não parou. Isso é muito importante. Se eu recebe essa história de Deus, e deixe-se no corpo, para que nunca mais aconteça. Você está falando de uma olhada. Você tem que ir parauted a sua vida. Você está falando de uma olhada na saúde. Ele está fazendo o ambiente. Ele está fazendo o ambiente. Ele está fazendo o ambiente. Estou profondendo para a gente aqui. Não tenham as quebra-tânes também. Está por isso? Todas as pessoas não se ajudam a buscar. Todos os estados têm que dizer. Todos esses uns falamia. Eles foram mortos. Bom dia, eu não fiz nada. Nós vamos lá! E depois la vida foi apertação Quando elas passaram a foto na Аgyuri Weim, e houve? Esses são eles? E nós vamos lá! 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 Quando os milhões... Há que será uma pessoa que não produzia. Há que será uma pessoa não perde. Certo, porque se conecta. Há que serigido. Há que serão eles. Há que serão eles. Há que serão eles. Há eles. Há eles. Há eles que lhe США. Há eles que oferecem esses seus filhos. Mas vamos oferecer. Vem. Há eles são. Há eles. Você sabe? Eu estava disponendo para o YouTube E quando eu estava falando comigo Eu acho que eu estava falando Eu estava esperando Eu estou dizendo que o mundo está no carnê Você não sabe se vai acontecer Eu falei que o mundo está no caro Eu estou dizendo que o mundo está no πολente Eu estou dizendo que ele 느낌이 Para levar o mundo É a palavra para mim e que eu trabalho para mim. O que é? Eu fiz o que eu fui para mim. Fui para mim. Fui para mim. Você sabe. Acontece que eu coloco com esses seus filhos, Mas aquilo é que existia. Ninguém. E imagina isso, digamos que não consegue. Eu acho que é que essa pessoa faz isso ainda. Eu não digo isso, mas eu não estou nem aberto. Eu não sei se eu é você. Ei, eu não sei se eu tenho que fazer isso. Eu não sei. Eu não sei se eu estou falando, não é você é isso? Eu não sei se você não. Espero que eu não sei. Alguém. O primeiro é que eu vi em casa, vou avenn-se à minha cara. É isso. Quando eu estou vivendo aqui... ... através de mim, eu não vou te perguntar quanto a mãe vai, eu não vou te perguntar quanto a mãe vai, eu não vou te perguntar. Isso. É isso. Não vou te perguntar por causa do professor Alarmar, mas você deve estar fazendo com o nome? Porque eu não estou fazendo com o nome? Porque eu estou teodoro, Por que você sound mal, isso é muito difícil. Eu digo que a gente gosta de alguém muito. Olha para cima! Se você gosta, você gosta de pagar! Você gosta de pagar! Eu acho que você gosta de pagar! Nós somos a muito amethystos. Então, eu as pessoas parecem que você gostar muito situação. Olha, eu gostei muito antes. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí E aí